Tem enfrentado dificuldades para concretizar as coisas? Você se dispersa facilmente, não consegue se concentrar, começa um milhão de coisas e não termina nada? Se você sofre com isso ou quer aprimorar a sua concentração, no vídeo de hoje vamos falar sobre 4 métodos de fortalecer a sua conexão e a sua concentração. Fica aqui comigo e vamos falar sobre isso! Muito bom! Estou muito feliz e agradecido em estar aqui para darmos continuidade à leitura deste maravilhoso livro Ho'oponopono Sem Mistérios, da Lawrence. Estou muito feliz porque hoje iniciou a Semana da Presença em Aloha. Você consegue assistir, basta se inscrever aqui embaixo. O vídeo está aqui no canal, mas se inscreva na jornada para receber todos os materiais exclusivos. Os materiais que vão ser disponibilizados apenas no seu e-mail e no seu Telegram, tá bom? Um grande beijo a todos os membros do canal! A minha mais profunda gratidão por apoiarem este trabalho que está sendo feito aqui e sem mais delongas, vamos falar sobre o momento presente. Nós falamos já no vídeo passado que é muito importante estarmos presentes neste momento, neste aqui agora, que é o único momento que realmente existe. Então, o Ho'oponopono auxilia a gente a voltar para o aqui agora, mas tem gente que diz que tem dificuldades. E é aqui que eu vou compartilhar com você quatro técnicas que estão neste livro para auxiliar nesse processo de concentração e concretização. A nossa atenção se dispersa muitas vezes no meio de uma grande quantidade de temas que surgem na nossa mente e acabam invadindo o nosso campo de pensamento e distrai a nossa energia. Nós ficamos divididos muitas vezes, aquele plano de ideias cheio de ideias que são boas, mas que fica tudo espalhado. É como se nós nos dividíssemos em várias partes e a nossa energia fica toda pipocada. E quando a gente começa a nutrir esses pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, de não vai dar certo, de eu não estou conseguindo... Esse tipo de pensamentos, eles consomem uma energia considerável, na verdade, bem considerável. Nós temos dificuldade para permanecer centrados e não nos deixar levar por outras coisas. Isso não acontece apenas no nível dos pensamentos, mas também nas ações cotidianas. Às vezes a gente começa um monte de coisas, um monte de projetos que não concluímos. E isso acaba gerando uma frustração, insatisfação. E às vezes essa dispersão está apenas mascarando um mal-estar do qual nós não queremos nos conscientizar. Muitas pessoas se interessam pelo desenvolvimento pessoal, consomem conteúdos como esse que você está assistindo aqui e fazem uso de técnica, mais técnica, mais técnica, mas não se beneficiam do que essas técnicas podem proporcionar. Então, não colocam em prática, não extraem aquilo que é a essência dessas técnicas. E nesse caso, essas pessoas que fazem um milhão de técnicas e não saem do lugar, também estão na dispersão. E a consequência dessa atitude é que nós vivemos num esgotamento mental, um esgotamento emocional e não conseguimos concluir os nossos projetos. Eles permanecem no estado de desejo, lá no campo das ideias. E não nos mantemos focados nos objetivos que estabelecemos para nós mesmos. Lembre-se que o lá fora é apenas um reflexo do nosso mundo interior. Se você focalizar numa coisa e logo depois focalizar em outra, sem dar esse devido tempo entre uma coisa e outra, a energia que você depositou naquele objetivo em si, ela não vai servir para nada. É como se fosse um barco que está navegando ao sabor do vento sem um capitão. Para chegar no destino, o capitão precisa saber aonde ele quer ir. E aí, em função desse objetivo que ele tem, ele vai traçar uma rota e ele vai aproveitar os ventos favoráveis para alcançar esse objetivo. É a mesmíssima coisa. Só que muitas vezes nós acabamos nadando contra a corrente. Nós queremos colher os frutos, né? Só que a gente não quer se esforçar. A gente quer o bem bom, mas não quer passar pelo caminho. Queremos chegar lá do outro lado da floresta, mas não queremos atravessar a floresta. É muito importante nós percebermos que o empenho aqui é necessário em tudo. Você vai depositar a sua energia naquilo que você quer, nos seus objetivos. Precisa se empenhar, as coisas não vão acontecer do nada. Porque se fosse assim, qual seria a graça? Qual seria a evolução? Qual seria o processo? Um outro aspecto que entra aqui nos pensamentos é a energia. Um dos princípios da filosofia runa que diz que a energia vai para onde a sua atenção está. A energia flui para onde a atenção está. Então, é a mesma coisa. O impacto na nossa vida é que nós percebemos os acontecimentos por meio dos filtros das nossas crenças. E a gente utiliza essas nossas crenças de uma maneira super limitada. Por exemplo, uma pessoa pessimista tem sempre uma visão negativa da vida. E ela espera complicações por toda parte. Sempre está preparada para o pior. Sempre está esperando que o pior aconteça. E consequentemente, como o foco dessa pessoa está no polo negativo, ela vai acabar atraindo, vai ter a experiência negativa daquilo. Justamente por conta da atenção estar naquilo e a energia fluir para onde a atenção está. Tudo aquilo que você foca cresce. Eu já falei várias vezes aqui. Não é tudo preto ou branco. Existem vários nuances entre essas duas cores. Nós podemos começar a observar esses padrões de foco porque esse também é um hábito de sempre ver o negativo, de sempre ver o que dá errado, de sempre ver o que pode dar errado, de sempre se culpar pelo que deu errado. Enfim, é um hábito. E nós podemos começar a utilizar a nossa energia para modificar o nosso foco, o objeto de foco, para que o polo negativo seja evidenciado, seja percebido. Então, se você cultivar um pensamento e uma visão de mundo otimistas, você vai aumentar a ocorrência de eventos, acontecimentos que são positivos e otimistas na sua vida. E isso não é uma magia, porque eles já estavam ali. Todos esses aspectos positivos estavam ali, mas talvez a sua atenção não estava voltada a eles de uma maneira que você pudesse percebê-los. Tudo já está presente. A gente apenas acessa. É a mesma coisa que o dinheiro. O dinheiro, ele já existe. Ele é. Olha quanto dinheiro circula. O dinheiro existe. Ele é. A gente só precisa acessar esse fluxo, percebê-lo, para trazer para a nossa realidade. Com o Goponopono, é muito importante que a gente perceba a ressonância das memórias que estão em nós. E não é sobre analisar, estudar a questão no nosso nível intelectual, o nível mental, mas é se dedicar à prática, fazer a purificação dessas memórias, dessas percepções que estão em ressonância com a gente. Então, quando nós praticamos o Goponopono sobre alguma coisa que está afetando a gente, algo vai se mover no nosso interior. E esse é o ponto de partida para toda mudança. A mudança vai iniciar sempre, absolutamente sempre, em nós. Não é por causa de algo externo que a mudança vai ser iniciada. E o Goponopono, nesse sentido, permite purificar as memórias que reduzem o teu campo de atenção e vai fazer surgir uma visão mais otimista. Porque as memórias vão se dissolvendo aos poucos. Você consegue fazer isso, obviamente, de um estado de auto-observação dos pensamentos e do que se passa nesse aparelho. É necessário que você esteja focado em perceber e observar. E cada pensamento que não condiz com aquilo que você realmente é, você faz a purificação, faz a petição, divindade. Limpa em mim esse pensamento de não merecimento. Limpa em mim essa necessidade. Limpa em mim as memórias que estão fazendo eu experimentar tal coisa lá fora. É necessário se observar para conseguir ver, observar, se tornar consciente do teu ponto de foco no momento. Para que você possa alterá-lo para um que seja mais positivo e alinhado com aquilo que você quer na sua vida. O Goponopono é muito simples. E você só pode fazer por você mesmo. Não vai ser alguém que vai purificar por você. Algumas pessoas dizem que não conseguem se concentrar no problema e repetir as quatro frases ao mesmo tempo. E por isso, a Lawrence aqui, ela separou quatro técnicas que estão destinadas a te ajudar a se concentrar e a se conectar com você mesmo. Esses exercícios, eu quero que você faça ele hoje, amanhã, nos próximos dias, para que você se conecte com quem você realmente é. E utilize ele junto com a semana da presença em Aloha, que já teve início, que está no ar nesse momento. Se você está assistindo depois, a gente já deve ter preparado alguma outra coisa. Mas nesse momento, dia 26 de julho, nós estamos com a semana da presença em Aloha. Então, utilize esses exercícios. Eles são muito simples e você pode fazer. Esses exercícios vão te ajudar com o Goponopono. Mas, além disso, eles vão te proporcionar benefícios para que você se sinta cada dia melhor. O primeiro exercício é você se conectar com a tua parte mais elevada. Se conectar com si mesmo. E para fazer esse exercício, você vai se sentar confortavelmente, você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar um fio invisível que liga o topo da sua cabeça, ou você pode imaginar no centro do seu tórax, até um local muito distante lá em cima, um local bem alto. Imagine você pendurado por um fio invisível que vai até muito longe para o alto. Você precisa imaginar isso e fazer essa ligação apenas uma vez. Porque depois que você fez e sentiu esse ponto, a conexão vai se manter. Imagina que tem um ponto lá no alto, um ponto fixo, e você está preso, você está ligado a ele. Você, então, pode trazer o problema. Depois que você fez essa conexão, você traz o problema para dentro do seu campo, apenas evocando esse problema, esse tema no seu pensamento. Então, antes de fazer a repetição das frases, faz essa conexão, fio invisível com lá no alto. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, você vai aprender a desenvolver a sua própria sensibilidade. Sabe que é algo que não é necessário para que o Ho'oponopono funcione, mas é algo que facilita muito no processo de perceber quando já foi o suficiente a purificação para um ponto específico, ou se tem que fazer mais tempo. Então, você pode desenvolver essa sensibilidade. E para isso, você vai utilizar a natureza ao seu redor. E você vai aprender a ser cada vez mais sensível ao meio que te circunda. Ok? Então, quando você vai a um shopping, por exemplo, talvez o nível de energia lá não seja muito alto. Você vai ficar atento ao ambiente energético que emana daquele lugar. Então, muitas vezes, no caso do shopping, você vai sentir esse peso e você vai sair de lá cansado. É preciso estar consciente desses nuances, das energias que cada lugar tem a sua assinatura energética. Agora, quando a gente vai para a natureza, por exemplo, o nível energético é mais elevado. E a gente se sente revigorados. Cada lugar tem ali uma energia diferente. Então, a energia da praia, por exemplo, não é a mesma energia da montanha. Elas trazem uma assinatura energética diferente. A beira-mar, por exemplo, os elementos água e ar predominam. Já na montanha, são sobretudo os elementos terra e fogo que estão ali em atividade. Quando você estiver em contato com a natureza, se habitue a perceber o seu modo de sentir o ambiente. Perto da água, a energia varia dependendo de onde você estiver. A beira de um oceano, de um lago, de um rio, de uma cachoeira, cada um passa uma energia diferente. Num parque, por exemplo, tem uma energia particular com as diferentes espécies de vegetais. Quando você for a esses lugares, se reserve um tempo para sentar, fechar os teus olhos e permita que as sensações cheguem até você. Pensamentos, claro, eles podem vir. E você não precisa julgar eles. Apenas observe os pensamentos e deixe eles irem. Com o tempo, você vai começar a perceber como cada um desses ambientes são diferentes. Até mesmo no churrasco, nos lugares, numa festa com os amigos, num jantar, enfim. Você consegue começar a perceber os nuances. E assim, você exercitará a sua sensibilidade. O terceiro exercício, você vai depurar as suas próprias percepções. E ele é parecido com esse que eu acabei de falar. Você vai praticar esse exercício pela manhã, ao nascer do sol e, ou, ao final do dia, com o pôr do sol. Você vai se sentar, você vai fechar os olhos e sentir o ambiente externo predominante. Ouça a natureza, sinta os odores, ouça os ruídos que vêm de longe. Cada som que está ali no ambiente, eles não chegam a você da mesma maneira pela manhã e ao final do dia. É diferente na hora que a natureza se cala, ao final do dia. E também no verão ou no inverno, é uma energia diferente que está ali. Ou quando está chovendo, é diferente. Então você vai reservar um tempo para fazer esses exercícios. Eles vão depurar a sua percepção. E você verá que a sua prática do Ho'oponopono vai ficar cada vez mais fácil e mais eficaz. O quarto exercício é favorecer a concentração e a calma mental. Essas são as bases da meditação. Então, você vai se sentar, tomando cuidado para manter as suas costas eretas, não tensas, né? Não fica tenso. Você só esteja ali sentadinho com as costas eretas, pode ser numa cadeira. E você não deve utilizar música. Silêncio. Sem música, ok? Silêncio. E simplesmente feche os olhos e direcione a sua atenção na sua respiração. Pensamentos vão surgir, porque é uma técnica muito simples. E é perfeitamente normal que pensamentos surjam. Então, sempre que você perceber que a sua mente está te levando para lá ou para cá, ou será que eu estou fazendo certo, você suave, calmamente, volte ao objetivo. Focar na respiração. Continue a seguir esse fio da sua respiração no seu corpo. Esse exercício de meditação deve ser praticado todos os dias. No início, apenas alguns minutos, porque a técnica, ela é muito simples. A mente quer entender, a mente, ela precisa de algo para se agarrar. E isso é muito simples. Apenas a respiração? Sim, apenas a respiração. E aos poucos, você vai conseguir aumentar o tempo da meditação. Você vai começar a perceber que tem menos pensamentos. Você vai começar a perceber que consegue estar concentrado por mais tempo na sua respiração. E, sobretudo, você vai encontrar a calma mental. E essa, não tem preço que pague a calma mental. Temos aqui no canal vários vídeos sobre o Eckhart Tolle também, que fala o poder do agora. Lá tem muitos portais para o não manifesto, que é essa atenção plena de estar presente, consciente de tudo. Então, os pensamentos gastam energia. Como o Osho costumava dizer, a gente vive como se fosse uma diarreia mental. Não para de pensar. O tempo todo pensando, 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 pensando. E isso esgota a nossa energia. Nós perdemos toda a capacidade criativa porque gastamos com futilidades, coisas tolas. Sabe aquela pessoa que fala demais? Fala, 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 fala. Fica o tempo todo gastando energia. E a gente pode silenciar. Utilizar esse aparelho mental que é magnífico para que ele seja utilizado nos momentos propícios. Que aí, quando a gente precisar encontrar uma solução criativa para algo, a gente vai ter a energia ali. Só que se a gente está o tempo todo pensando, 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 gastando energia, chega um momento que eu preciso resolver alguma coisa e eu estou com o meu nível de energia mental zerado. Meu estoque zerado. Quando eu estou em silêncio mental, eu estou acumulando essa energia. E quando eu precisar utilizar, eu vou ter tudo o que eu preciso. Soluções bem criativas. Mas é preciso preservar esta energia. Cada... Esses quatro exercícios são incríveis. Se conectar, estar presente, percebendo o ambiente e simplesmente estando aqui agora. Espero que você tenha gostado deste trecho do livro. Eu gostaria que, neste momento, você sentisse aí a minha mais profunda. Gratidão em presença, em consciência. Simplesmente esteja aqui agora. Faça uso dessas quatro técnicas. E tenha certeza que você está extraindo os benefícios delas. E não apenas fazendo as técnicas. Tá bom? A gente vai se falando nos próximos vídeos. Aloha! Tchau!